A nossa equipe de reportagem está aqui na Avenida 25 de Agosto registrando mais um acidente de trânsito nesta manhã de sexta-feira. Segundo informações, esse caminhão baú, tanto o caminhão baú quanto esse Gol, vinha na mesma direção, no mesmo sentido, a Nova Brasilândia do Oeste. O caminhão foi adentrar aqui na Avenida Tocantins, mas segundo ele tinha um veículo logo à frente, não foi possível ele fazer a conversão. Então resolveu seguir em frente, acabou trancando, fechando o veículo Gol, que acabou colidindo no outro e os dois estão aqui na Avenida 20 de Agosto. A Polícia Militar também está aqui para realizar os trabalhos de praxe.